Música Meu nome é Evânia, eu sou aposentada da Rede Público Estadual e leciono há dois anos na Prefeitura de São Paulo Maravilhosa, porque eu sempre tive vontade de aperfeiçoar meus conhecimentos mas não tinha oportunidade, falta de tempo, insuficiência financeira também eu acho que o aproveitamento foi pessoal e profissional porque nós adquirimos algumas posturas erradas no início da carreira e vamos cometendo esses erros assim até o final e aqui você aprende assim e aprende o curso é bem pé no chão, digamos assim trabalha com a nossa realidade porque nós não precisamos, não é assim os recursos que nós temos são escassos, mas a gente aprende a trabalhar com isso, com o que nós temos é o que tem pra hoje? É o que tem pra hoje tem muitos alunos? Tem, mas é possível foi essa a grande lição e perceber também que eu tenho potencial porque muitas vezes nós da escola pública, nós mesmos nos negligenciamos você vai tendo tantas dificuldades assim no dia a dia eu não posso, acho que o problema sou eu, acho que o problema sou eu pode ser mesmo, mas algumas coisas podem ser, que poderiam ser corrigidas no início da carreira que alguém poderia ter dado uma dica, não nos deram e foi aqui que eu encontrei eu tenho mais de 50 anos, eu tenho mais de 25 anos de magistério mas eu ainda tenho muito a aprender, muito a caminhar e eu posso caminhar eu tenho força e vontade suficiente pra isso agradecimento a Mila, o Sérgio, a Lumine, sabe, eu acho que porque é uma escola de ponta, mas que sabe trabalhar com a realidade do nosso pessoal nosso pessoal carente, né, nós professores também somos carentes, né nós somos frutos da periferia, né, nós somos operários da educação e eu acho que eles trabalham, sabem trabalhar com a nossa realidade não é uma coisa assim, ah, mas é a Lumine, a Lumine tem poucos alunos por sala, por turma, né não, é possível, sabe, eles trabalham com a realidade eu queria muito agradecer e então, é possível, acho que vocês vão ter a oportunidade então, é possível, acho que vocês podem ter a oportunidade e assim, ah, vocês vão ter a oportunidade e aí também, acho que vocês podem ter a oportunidade e aí Obrigado.